Boa noite, Feliciano, prazer em revê-lo. Boa noite a todos e a todas presentes. É um prazer estar de volta no Seminário do Queijo Artesanal de Minas Gerais. Eu estive presente em 2018, quando falei sobre o GT de Regulamentação da Lei do Seluarte, no qual eu era coordenador. E hoje já temos um decreto publicado, algumas normativas publicadas, e o Seluarte já é uma realidade. Então temos Seluarte já concedida a produtores, temos um exemplo aqui hoje de queijo, e não só queijo, também outros produtos que eu produzo carnes. Só o Colo do Espírito Santo é um exemplo sobre isso. E quando a gente pensa em produtos artesanais, a gente sempre remete, sempre pensa em produtos, principalmente o queijo artesanal, e produtos que vieram com os portugueses, com os italianos e outros imigrantes. Mas são produtos que já existiam no Brasil antes da colonização. Então nós pensamos em produtos de pescados da região norte, principalmente, e outros produtos, e que são produtos diversificados, nós temos produtos carnes, pescados, de abelhas, mas que são produtos que têm um ponto em comum, têm um vínculo comum, que é justamente um vínculo tradicional, esse vínculo com o território, da ocupação desses territórios. E são produtos que sempre foram produzidos, muito vinculados à subsistência, então eram feitos com justamente o que sobrava do leite na propriedade, que sobrava da carne, e que faziam parte, fazem parte até hoje, da segurança alimentar das famílias, principalmente no meio rural. Mas que com a lei, de 1853, de 1850, foi estabelecido que todo produto de origem animal, para ser comercializado, precisava de prévia fiscalização, em inspeção do ponto de vista industrial. E talvez sem a primeira legislação brasileira que se tornou impeditivo para a produção desse grupo de produtos. Mas, de certa forma, ela criou uma série de requisitos justamente preocupada com a questão sanitária e com a industrialização brasileira. É um tema, ele ficou, de certa forma, esquecido durante muito tempo, mas, principalmente, por uma campanha que é planeada pelo Estado de Minas Gerais, pela valorização e pela preservação dos queijos artesanais mineiros, esse tema veio, de novo, para a história federal, para a discussão. E aí tem um histórico breve, mas um GT do queijo artesanal, em 2009, 2010, que deu origem às IN51 e IN30, que tratavam a produção de queijo a partir de leite cru, até que, e já seriam uma fama atendendo à demanda dos produtores, mas até que, em 2018, foi publicada a Lei 13.680, que é a Lei do Seluarte. A lei, ela simplesmente incluiu um artigo na Lei de Inspeção, que é o artigo 10A, que possibilita que esses produtos, com vínculo tradicional, territorial, pudessem ter comércio interestadual. Então, é o primeiro item, talvez o mais importante dessa lei, é a abertura de mercado para esse grupo de produtos, desde que se cumprisse uma série de pré-requisitos, entre eles, as boas práticas agropecuárias e as boas práticas de fabricação. Então, nós temos aqui um produto que tem que cumprir esse vínculo tradicional, mas que também tem que observar as questões sanitárias, os riscos sanitários que são importantes e são necessários serem observados. Então, tivemos o GT, que eu comentei isso aqui em 2018, o GT do Seluarte, que foi composto por vários órgãos da esfera federal, o investimento estadual, por representantes de produtores, representantes de consumidores. Então, foi um grupo bem diverso que tratou justamente de como seriam tratados esses produtos, como é que seriam caracterizados e qual seria, então, o escopo dessa lei, desse decreto. Então, o decreto foi um decreto muito simples, ele apresenta basicamente um conceito do que é artesanal, alguns requisitos, e desses requisitos, vale a pena a gente destacar a necessidade de matéria-prima da própria propriedade ou com a origem definida, então, a rastreadibilidade é a origem determinada dessa matéria-prima, a questão de usar utensílios e técnicas manuais em processos que dão a qualidade final do produto, e aí eu estou pensando em qualidade final porque eu não preciso manter mãos em todo o processo, isso é inviável muitas vezes, isso é penoso, e muitas vezes as inovações técnicas, elas são necessárias e são importantes no processo. Então, de forma alguma a gente quer evitar ou quer proibir que existam inovações no processo, muito pelo contrário. E o outro requisito que eu acho que vale a pena destacar é o produto final ser de fábrico individualizado e genuíno. É o que justamente difere esse produto do produto industrial, é o que faz ele ser genuíno justamente esse vínculo territorial, tradicional e cultural que esse produto representa. Então, eu não estou falando de qualquer produto, eu estou falando de produtos realmente que preservam cultura, que preservam a tradição e que tem esse vínculo com a ocupação do território. Um outro ponto que foi colocado pelo decreto foi justamente as competências. E aí eu coloco aqui as competências como a primeira interrogação, porque é importante não confundir a Lei 13.680 com a Lei 13.860 e a 13.860 que vai ser a discussão na próxima palestra que é da Mayara, ela trouxe alguns conflitos entre as competências que nós colocamos no decreto 18.918 para o queijo. E a gente está trabalhando em conjunto a SDA, que é a Secretaria de Física Pecuária com a Secretaria de Inovação na qual eu trabalho, justamente para harmonizar essas duas normas. Mas isso é assunto para o próximo bloco. Então nós tivemos basicamente esses itens do decreto, um decreto bem simplificado. E qual que era o objetivo dele? Delimitar de fato o que era artesanal. E aí a gente pode perguntar, então o que não é artesanal? Então o que não é produto com selo arte? O primeiro ponto são produtos não inspecionados. A gente está tratando aqui de produtos que tiveram inspeção sanitária. São produtos que têm ratificação do Estado e que são produtos seguros ao consumo. Então é o primeiro ponto. Ele está dentro de uma lei de fiscalização e de inspeção de produtos de origem animal. O segundo ponto são produtos que talvez não, que talvez não, são produtos que apesar de serem fiscalizados, eles não são produtos tidos como produtos de origem animal. Então eu estou tratando especificamente de produtos de origem animal. Então a compota de doce não seria. Um doce que leva leite em sua composição, mas que não é um produto considerado de origem animal também não seria. Então teriam alguns produtos que não são previstos à lei de inspeção, que é a lei de 1883. E esses produtos não estariam então sendo possíveis a gente conceder celular para esses produtos. Um exemplo interessante que vem tido, um questionamento muito interessante, são produtos de insetos, por exemplo. São produtos que no Brasil não é cultural, a gente não tem essa tradição, salvo alguns casos esporádicos, mas não é tradição, não é cultural, mas que a gente vê muito lá fora. Mas são produtos, os insetos não são previstos na lei de inspeção, então não teria um produto apto ao seloarte. E é o outro ponto, são produtos que não possuem esse vínculo, são produtos, talvez queijos, que não possuem esse vínculo tradicional, esse vínculo territorial, então não são produtos genuínos. Então se eu pensar um queijo minas frescal, que é produzido em todo o Brasil, que é produzido sem diferença da região sul para a região norte e que não tem esse diferencial tradicional, essa questão realmente de tradição, não seria um produto apto, o produto agrofamiliar, por mais que seja da pequena agroindústria, ele também, que não cumpre esses requisitos de tradição e cultura, ele também não seria um produto apto ao seloarte. Então é bom esclarecer esses pontos que são sempre questionados e são pontos realmente que fazem parte aqui do espírito da lei, são coisas que o que o legislador pensou quando criou esse texto, qual que era o objetivo que era justamente garantir a preservação da cultura, da tradição, assim como é colocado na Constituição brasileira. Então esse é o primeiro ponto. Após a publicação do decreto, a gente percebeu que nós tínhamos muita coisa a fazer. A primeira coisa era criar um sistema informatizado que está em processo de finalização para a gente realmente ter esse produto de forma clara além de trazer as informações de inspeção, trazer ali quem produziu, mas trazer a história daquele produto, trazer que ele realmente é um produto fiscalizado, um produto que realmente é considerado artesanal e facilitar para o consumidor que está consumindo um queijo artesanal de Minas Gerais lá em São Paulo ou aqui em Brasília, que ele possa saber onde aquele produto foi feito, qual é a história daquele produto, daquela família com aquela produção. Então é um dos objetivos que está no forno, está quase pronto, então acho que é um dos gargalos hoje da implementação de fato da política e outros pontos são os regulamentos infralegais como o próprio procedimento para se conceder e para requerer o celular, que isso já está, numa normativa. As boas práticas para produtos lácteos é outra questão interessante porque as boas práticas agropecuárias de fabricação são requisitos para a produção artesanal e hoje nós já temos uma normativa publicada para produtos lácteos de forma geral, mas como a Mayra vai comentar no próximo bloco, nós estamos discutindo questões que foram trazidas pela lei do queijo artesanal, então isso é importante e além disso as normas para outros produtos, nós estamos trabalhando também além do queijo com pescados, com carnes, essas normas já foram para a consulta pública e nós estamos em fase de consolidação e pretendemos trabalhar com MEGS ou produtos de abelha, então esse são as linhas de trabalho do Siloarte e nós estamos trabalhando e nós estamos trabalhando porque justamente tentando definir o que é importante se fazer, como vai ser feita essa divulgação com o consumidor, com quem está produzindo e tentando respeitar e harmonizar essas duas legislações, que são legislações que em alguns pontos são diferentes, mas que elas trazem a mesma essência, só para você ter uma ideia, o primeiro artigo da lei 13.860 que vai ser comentado para a Mayara, ele traz justamente o conceito de produção artesanal, de um queijo artesanal e que está relativamente bem harmonizado com o conceito de produção artesanal presente no decreto de 1918. Então, a gente está trabalhando justamente nos pontos críticos ou nos pontos que merecem maior atenção e esclarecimento. Então, esse é um desafio que nós estamos tendo agora, é um trabalho conjunto de defesa agropecuária e fomento agropecuário mas que a gente acredita que vai trazer um avanço ainda maior para o setor, para o setor lácteo, porque vai deixar claro quais são os critérios mínimos de sanidade para garantir realmente segurança para o consumidor e também renda para quem está produzindo, que é importante. A gente está tratando de produto artesanal, um produto que ainda merece vários esclarecimentos para quem está consumindo principalmente, a gente precisa ter maior clareza do que são esses produtos e como reconhecer e valorizar esses produtos sagundos do mercado, mas são produtos que nós acreditamos que tenham um potencial de impacto nos territórios muito grande. Poucos produtos são capazes de vender além do que está sendo consumido, ele vende além do queijo, além do produto carne, está vendendo a história, ele divulga aquele território, ele atrai pessoas para conhecer aquele território e ele tem a capacidade de gerar uma economia muito mais dinâmica, muito, e gerar uma riqueza que vai muito além simplesmente do econômico. Então, nós acreditamos que é um produto que vale a pena trabalhar e que ainda merece uma atenção especial por parte dos órgãos públicos, seja o Ministério da Agricultura, seja dos órgãos estaduais que são os responsáveis por reconhecer e por conceder o celuarte. Feliciano, acho que vou parar por aqui para a gente ter mais tempo para discutir. Foi um prazer poder falar um pouquinho mais e teremos uma rodada de discussão onde a gente pode deixar essas ideias mais claras e ensarar também as dúvidas de quem está escutando. Tchau.